Vem, cama, cama na 126, é aqui, uuuh! É importante pegar, vem trabalhando, pode passar, vai, seu Zé, vai acender, boa! Uh! E é? Seu Zé, mano, marido, seu Zé. É a feira do gado Itabila. Ai, é R$4,00, velho. Tem água também, velho? Não, 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 não. Bem no alcinha, tá, xe... Uh! Uuuuh! Tá sem gosto, velho! O pão clava. Não dá pra fazer, cara, não dá pra fazer assim, velho. Não dá pra fazer assim, velho. Tá bom, você encontra lá na linha assim, velho. Vai, eu, 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 eu... Eu vou fazer isso agora, vou fazer isso agora, velho. O garoto bravo, não é? Não é o garoto pintado. Não é o garoto pintado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eita, rapaz. Foi bravo. E aí E aí E aí E aí E aí Pode fechar, pessoal, aqui, ó Tá arrancado E a porteira sozinha O que vamos, pessoal? Hoje tá animado Vai, bora lá, bora lá Vai, bora lá, bora lá Ô, Luiz Vá, rapaz Acorda aí Não amarra não Tá atorado, ó Tá atorado Ups 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 Uma cega de arancão Tem a 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 cega de arancão Aí tu é melhor Só me descontar, não vetá Não vetá Daqui tu estás machucado lá Não posso ficar com escorado Não posso escuteiro, não Não fecha não, lá, ó Vai entrar aí Não entra não, vai entrar, né? Vendeu? Ei, não entra aí Agora ele é um machado Isso daí é do patamar Esse choco Tipo assim, ó Pode botar, ó Pode botar, ó Pode botar, ó Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Pode botar Eita, pô, tá lá Ainda quer rio, ó Pode, quer rio, ó Pode Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Puxa Guarda 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 Ele pega a ponteira Ele pega a ponteira Ele pega e deixa a ponteira aberto Poxa Mole Vai pra onde? Até depois Puxa a ponteira Puxa a ponteira Puxa a ponteira Vamos botar pra onde? Pode sair, ele vai trabalhar Vamos botar pra onde? Vamos botar pra carregadeira Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai Meu Deus do céu, não vou fazer mais nada hoje não. Pessoal, vou finalizar aqui o vídeo, ver que hoje está louco. Fui. Fui.